E 30 minutos, a gente já muda aqui a pauta pra falar aí também sobre o mundo da tecnologia. É isso mesmo, pra falar com o Roger Cunha, que já tá aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Roger. Bom dia, Valdelúcio. Bom dia a você, ouvinte e telespectador, que tá nessa sexta-feira nos acompanhando aqui no Notícias da Boa. Muito bem, maravilha. Olha, Roger, a gente já começa trazendo aí polêmica, né, envolvendo grandes plataformas, porque estão enfrentando aí justamente acusações, enfrentando uma série de ações desenvolvidas pelo Senado lá dos Estados Unidos. Que plataformas são essas? Pois é, 2024 ainda nem começou, mas o TikTok, o Instagram, o Snapchat e o Discoveries foram intimados pelo Comitê Jurídico do Senado para depor sobre conteúdos de exploração sexual infantil em suas plataformas. O objetivo é que os membros do Comitê possam questionar e pressionar os COs dessas empresas sobre suas falhas na proteção das crianças online. O Comitê Jurídico do Senado dos Estados Unidos aprovou este ano uma série de projetos e leis, incluindo para remover a imunidade das empresas de tecnologia contra materiais online de abuso sexual e infantil e outras leis que visam enfrentar uma crise contínua da saúde mental entre os jovens, que alguns legisladores culpam as redes sociais de identificar essas doenças mentais através dessas redes sociais, porque essas redes sociais a gente sabe que elas têm, vem trazer um padrão de vida totalmente diferente, um padrão de corpos totalmente diferente, e isso está causando uma série de doenças mentais nesses jovens e crianças lá nos Estados Unidos. São os ônus, a gente sempre traz aqui falando que a tecnologia, que os meios, as plataformas trouxeram sim para a gente o acesso rápido e fácil a diversas informações, disseminou e acelerou muitos processos, mas também trouxeram malefícios, porque incentivam aquele consumo exacerbado, incentivam a dependência realmente das telas, e hoje com o acesso, com esses acessos rápidos e fáceis, acaba se tornando uma opção para muitos pais, nos primeiros anos de vida ali da criança, já estarem inseridos naquelas plataformas, e isso acaba gerando ali depois, em determinado momento, a perca do controle realmente da situação, fazendo com que esses jovens, esses adolescentes, fiquem reféns realmente dessas plataformas, e que é cobrado aí a todo instante, que criem-se medidas de fazer esse controle, e dizem, olha, até determinado momento esse uso, porque a gente sabe que quanto mais tempo dentro, circulando dentro desses aplicativos, dessas plataformas, mais rentabilidade gera-se para eles, e ali são criados também, estudos já comprovam isso, alguns adoecimentos emocionais, pessoas que passam a viver daquilo, a acreditar, a viver com base no que outras pessoas publicam, acabam se tornando ali comparações, fazendo comparativos, fazendo, imaginando que a vida do outro é sempre melhor do que a sua, porque ali as pessoas costumam publicar só a parte boa da sua vida, só o recorte do recorte da sua realidade, então é muito importante também, sim, se cobrar ações mais efetivas por parte dessas plataformas, que visam, em sua grande maioria, apenas o lucro pelo lucro, não pensam nas consequências que podem gerar o uso em exagero das suas ferramentas. E é sempre bom enfatizar, né, para os pais ficarem atentos aos seus filhos, em relação ao uso dessas redes sociais, o que eles estão vendo, o que eles estão postando, para ter um controle maior e não levar os jovens a essa perda da saúde mental que está acontecendo muito. É verdade, viu?